Óbidos, esta vila, lindíssima, medieval, tem um conjunto de características, quer culturais, quer patrimoniais, que são vejamentos conhecidos, mas estamos a preparar também um conjunto de iniciativas para os próximos 10 anos que visam também fortalecer outras vertentes ligadas à parte do turismo. Bem-vindos à muito nobre e sempre real Vila de Óbidos! Vila de Óbidos Vila de Óbidos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.